Música Essa conta que quase não fecha, 60%, 54%, enfim, a importância de audiência como essa, prefeito? É uma importância muito grande, Magno. Veja você que essa é a nossa terceira audiência pública, o terceiro quadrimestre do ano de 2013 e fechamos com êxito o ano de 2013. E mostramos aí onde foi gasto todo o recurso público, os recursos que vieram para ser investidos na população, todos eles foram investidos e estamos aí demonstrando a forma como foi gasto o dinheiro do povo. Essa é a função de todo homem público, ele deve ter transparência na gestão pública, é o que reza a lei de responsabilidade fiscal e todas as demais leis que regem a matéria. Portanto, nós cumprimos o nosso dever e agradecemos a população que veio nos prestigiar, que nos ouviu na rádio e que tomaram conhecimento daquilo que foi desempenhado em 2013. Queremos em 2014 melhorar ainda a eficiência do gasto público e tornar mais eficiente, portanto, os serviços prestados à população. Enquanto o bacharel é direito, que é delegado também, por que essa conta dos 60 e 54 quase sempre não se explica? Existe inclusive uma PEC sendo tramitada na Casa Legislativa Nacional e precisa naturalmente o mais rápido possível ser modificada, né? É verdade, é uma equação que precisa ser melhor dirimida na lei de responsabilidade fiscal. Veja você que todos os programas do governo federal que estão implantados hoje nos municípios, tem funcionários públicos municipais à frente. Então, o recurso vem, mas nunca vem de forma suficiente. Veja você que um PSF recebe 10 mil reais e só o médico a gente gasta esse valor até mais com o médico do PSF. Aí fica fora o pessoal da limpeza, enfermeiro, dentista e vários outros profissionais. Então, a gente está sempre no déficit desse serviço público, desse gasto público com o pessoal. Então, é injusto a forma de se contabilizar o gasto com o pessoal. Ainda mais que a maioria do dinheiro que vem hoje vem do Fundeb. Então, o Fundeb nós somos obrigados a gastar 60%. No mínimo 60%. No mínimo 60%. Então, veja que incongruência. Nós somos obrigados a gastar no mínimo 60% e só podemos gastar 54% no todo. O Fundeb porque é o maior número de verbas, mas as outras verbas também que são oriundas do governo federal, que é a grande maioria, o governo estadual repassa uma quantidade muito pequena. Grande parte desse recurso deve ser utilizado, é para ser utilizado com o pessoal. Porque as construções, elas não entram. É verdade. Então, veja você que nós temos vários programas, como o ProJovem, quase todas as ações da ação social, nos PSFs, na saúde, tudo isso envolve recursos passíveis de aferição do índice de pessoal. Então, é muito complicado. Nós tentamos tomar todas as medidas, mas em função da queda acentuada da receita, em torno de 5 milhões no ano passado, nós não conseguimos atingir o índice de pessoal. A metra 33%, arrecadou 28%. Exatamente. Então, nós estávamos com a programação... 5 milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É quase 500 mil reais por mês que deixou de vir. Então, por conta disso, o índice não foi alcançado, mas fizemos, envidamos todos os esforços para que isso fosse feito. Infelizmente, não conseguimos. Mas o saldo é positivo, porque o serviço foi prestado, e prestado com eficiência e com qualidade. Para fechar, mais gente assistindo, ouvindo e tendo a informação em casa através da Ponta Aguda FM. Isso é formação de cidadania. As pessoas estão cada vez mais conscientes do seu dever enquanto cidadão. Ele precisa estar atento diuturnamente nos gastos feitos pela administração municipal, estadual, federal. A lei da transparência está aí. Nós temos um site criado só para isso, para mostrar os gastos públicos diariamente. Então, nós estamos cumprindo a lei. E isso não é algo que nos traga constrangimento ou que seja uma coisa forçada. Não, nós fazemos isso com prazer. Eu acho que isso nada mais é que uma obrigação, mas acima de tudo, um prazer mostrar às pessoas que nós trabalhamos com transparência e com responsabilidade com a coisa pública. Gilmar Pereira Nogueira falando na Criativa Online, prefeito da cidade de Itatim, no terceiro momento em que as ações públicas municipais foram apresentadas à população. Um abraço, obrigado. Nós é que agradecemos ao pessoal da Criativa. Vocês estão sempre de parabéns. Agradecemos à população de Itatim, a toda a classe política. E dizer que em 2014 teremos um ano ainda mais proveitoso. Um abraço a todos. Agradecemos à população de Itatim. Criativa. Agradecemos à população de Itatim. Agradecemos à população de Itatim. O que é isso?